É rapaziada, meu pai já começou a dar uma volta aqui com o gol Certo, olha ele vindo lá Tá andando, certo? Vamos fazer uma troca de óleo Fazer tudo certinho aí Pro golzinho ficar filé E ele tá só tacando macho, ó Vixe Maria Mano, nós não testou Pra falar a verdade pra vocês Não testamos nada Em questão assim de freio Não testamos aperto de roda Nada, ele tá metendo macho aí, ó Meu Deus do céu, o golzinho acabou Ó a seta funcionando Tá com um step ali A gente nem sabe se Se o carro tá com os apertos de roda Tudo certinho, ele tá Tacando macho Agora sim vamos iniciar o vídeo, fala galera, beleza? Eu sou o Léo, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês O golzão chegou do leilão Enfim, vai acompanhando o processo aí A gente fez uma chave Ele tá queimando o fusível aqui A gente ligou ele direto, certo? Se você não viu a gente fazendo ligação direta aí Fazendo a chave do carro Aos filhos, tá tudo aqui, ó Passando no meio do carro Já eu mostro pra vocês Meu pai acabou de andar carro Fala o que você achou mais ou menos Carro tá pra começo Tá uma beleza Só resolver o negócio da bomba aqui E põe a gasolina E ó Tá documentado Só Certo rapaziada? Ele deu uma volta Vocês viram ele andando Acelerou Aparentemente o carro não tá falhando nem nada Claro que aqui a gente sempre desmonta ali as velas Dá uma revisada Óleo Eu já troco logo Certo? Já vou colocar um óleo novo nesse carro Porque a gente não sabe Há quanto tempo tá o óleo aí A Paraty mesmo que a gente tem Que enfim Nunca consegui reformar Eu tirei um óleo que tava na Saveiro Fazia já uns dois anos Mas eu andei tipo uns 600km só com a Saveiro E coloquei na Paraty E ela saiu uma fumacinha Acabou, mano Então vamos colocar um óleo novo lá Tá vendo? Tá funcionando aí Colocar um óleo novo É Revisar as velas Certo? O carro tá com roda de monza Já vou mostrar aqui pra vocês E comentar um pouco sobre o carro Eu quero dar uma volta aqui também Vai ser o primeiro rolê que vou E eu quero falar O que eu achei Questão de suspensão Se ele tá andando bem Se não tá Certo? Então já deixa o seu like aí no vídeo, rapaziada Vamos fazer o vídeo aí pegar pelo menos mil likes Primeiro link na descrição O sorteio da moto Oito mil na conta de vocês Não perde tempo não Já corre aí Já são oitenta por cento das vagas preenchidas Você pode ganhar uma moto Ou oito mil reais por apenas quinze Certo? Se inscreve no canal Se você é novo por aqui Pra gente chegar aos cem mil inscritos E agora bora aqui dar uma olhadinha E depois dar um rolê Pra comentar O que que eu tô achando aqui Desse carro, certo? Aí ó Tem vidro elétrico Quer dizer, né? Tem que ver se tá funcionando Que isso aí eu nem vi ainda Tá solto, pai Aqui ó Você viu que tá solto aqui? Aí ó Ele tá solto aí Tem que colocar um parafusinho aí Mas eu não sei se a maquininha tá boa Tá indo corrente Mas ela não tá mexendo muito Aperta aí o botão pra você ver Ela tá mexendo um pouco Vixe, marido Dá com esse vidro aí pra não quebrar Tá vendo, ó Tá indo, ó Ela tá mexendo um pouquinho Mas aí às vezes o cabo quebrou também, né? Rapaziada, é um carro assim, mano Quando o carro ele é cuidado É um carro cuidado, certo? Quando é o carro que não é cuidado, mano Enfim O carro fica Deus dará, né? Às vezes a pessoa usa o carro pra trabalho Então o carro tá andando Tá indo Você vê, ó O para-choque quebrou Eu não quero falar mal do ex-proprietário Jamais Às vezes é questão de condição também, certo? O para-choque danificou Tipo, ó lá Poderia ter colado Enfim Não tô aqui pra Pra falar mal do Até que ele parou de acelerar Não tô aqui pra falar mal do ex-proprietário Tá vendo, ó Tá sem a seta aqui O para-choque aqui, ó Tá solto Certo? O que mais? Aqui, ah O quê? Ah, tá Ele quer dizer, rapaziada Ultimamente Pessoal aí Que acompanha o canal Sempre tá aí Atrás da gente Pra tá guinchando o carro e tal Pode ser que alguns de vocês Ainda não sabem Que for da região E quiser que a gente Faz o serviço de guinche pra vocês A F250 já tá disponível Ele tá querendo agradecer, né? Que o pessoal Sempre tá chamando ele aqui Pra poder guinchar Mas o pessoal acha Que a gente mora em São Paulo Na verdade A gente mora em Campinas Certo, rapaziada? Então o guinchão tá pronto aí, ó Placa vermelha Só falta a gente pegar o adesivo do ANTT Que infelizmente o CPF do pai, né? Não tá Meu CPF Vou falar CPF do pai Eles vão achar que é o seu Esse guinche aqui, rapaziada Tá no meu nome, certo? Meu CPF Deu um belo lá E a gente não conseguiu pegar O adesivo do ANTT ainda Mas a gente tá metendo marcha Tá podendo trabalhar normal Certo? Qualquer lugar Enfim Precisou ir até pro Paraguai Onde vocês quiserem A gente mexe A gente mexe em marcha Certo? Na praia Tocantins Seguinte O gozão tá indo à lenta Ele já deu uma volta Falou que o carro tá filé pra andar Claro que é um carro 96 Eu vejo que não é aquele carro cuidado Tá? Já manda real logo Não adianta eu falar pra vocês, rapaziada É aquele carro zero Isso aí é pintura queimada Não O carro não é um carro cuidado Você vê Tipo um Gol com roda de cadete Tá ligado? Quando você vê aí, ó Isso aqui, ó Isso aqui não é Tipo assim, uma pessoa que cuidava do carro Que é zeloso Não tô aqui pra alfinetar Esse proprietário O carro tem um gate Então às vezes era um carro pra trabalho Por isso que não era um carro Assim Que utilizava passeio pra cuidar, né? A pessoa que usa um carro pra passeio Ela sempre tenta manter O melhor possível, ó Tava sem Está sem os forros de porta Certo? Que tá danificado Sempre tem um detalhezinho na sua Ele é um Gol ano 96 Certo? Tá sem a churrasqueira aqui também, ó Papelzinho aí do Do leilão Ano 96, 96 CLI Certo, rapaziada? É um carrinho que a gente vai Dar uma levantada aí Né? Passar na mão de um dono agora Dar uma cuidadinha Tá documentado Ih, mas Tem placa já Mercosul Já tá licenciado Tô com o porte obrigatório dele Tudo certinho Do jeito que tá aqui Já pode andar E ficar tranquilo Vamos lá, né? Dar um pionzinho agora No carro dos Princeton Meu pai vai Ligar aqui a bomba injetora Vou ligar aqui, ó Ligou A bomba injetora Liga aqui E agora Vou dar partida Pega, bichão Segura Pega aí, bichão Arre, danado Primeiro rolê, hein, rapaziada O meu, né? Que meu pai já andou Detalhe Não nem conferiu os apertos da... Ixi, morreu Eu nem conferi o... O aperto Dos parafusos de roda Certo? Aqui você pode seguir assim, ó Só aqui não Que aqui é a câmera Ixi, enfiei a mão Na coisa da câmera Tirpé Aê Tirpé Aê, bichão Tá garganta lisa, hein Tem que arrumar As borrachas de porco Esses barulhinhos aqui Eu não gosto, não A tampa ali atrás Tá sem a fechadura A suspensão Ele tá parindo Alô, violenta Não vou é muito longe, rapaziada Porque eu tô sem as placas Mas a placa tá lá em casa Eu vou colocar agora Tá tudo bem, velho Não, não, não A gente mecânica tá andando filé, hein Barulhinho aí Como eu disse É lá da Da tampa traseira Porque ela tá sem a fechadura Tá sem o atuador Da machaleta Tá andando bem pra caramba, velho Só precisa de um dono E ir comprando as coisas devagarinho Zero demais, hein Vou ter que esperar a ventoinha dele ligar Que ela não ligou ainda não, mãe Não vai ser agora não Aqui, ó Se liga aqui, ó A gasolina tá muito cara pra ficar fazendo esses testes bobo É de ventoinha Aí, ó Aqui, ó Desligou? Aqui tá o segredo, hein, rapaziada Morreu Eita, nós Coisinha boa, mestre Coisa boba Aqui, ó Vou deixar aqui Pra não encostar Pra não encostar em nada Isso aqui é o nosso alarme Se o cara não ligar isso aqui Ele não leva o carro embora Certo? Forrinho de porta Aí tem que comprar, mano Feedback que eu vou dar Aparentemente, mano Questão de suspensão Tá filé O certo é pegar mesmo o carro e Andar na estrada de terra Aí esquece Aí desmonta Brincadeira da parte Certo? Mas eu vi que aqui, ó Esse coxinho do amortecedor Ele tá alto Geralmente quando O coxinho aqui fica alto O batente em cima É porque o coxinho estourou Aí tinha que pegar uma rua com mais O mais defeito Pra ver se Se tá estourado mesmo o coxinho Mas, mano O coxinho de golbola É a coisa mais barata que tem Certo? A frentinha do danado aí, ó Carrinho é até bom, mano Falta um dono só, rapaziada Essas coisinhas assim, ó Vai matando o carro Vai deixando ele feio Mano, nem meu Classic 2015 Não fecha a porta desse jeito aqui, ó Mano Tem que bater a porta Chamar e bater daquela modelo mesmo E olha que o carro é 2016, hein Tá aqui, ó O danado 2016 Eu vou falar pra você Eu trampo de Uber com ele Pessoal pra poder Fechar a porta lá Dá trabalho, hein Mas aí, ó Tá aberto, tá vendo? Só vou chegar aqui e vou erguer Por isso que tá fazendo aquele barulho lá A fechadura tá ali em cima do guincho ainda Se vocês não viram os vídeos anteriores A gente tirou ali pra poder fazer a chave Pra poder dar partida Mas a gente fez a chave dele aqui em casa mesmo, né? Danado já tem som Tem os autofonantes da porta Falta os forros e o tampão aqui atrás Certo? Tá sem os amortecedorzinhos Tá vendo? Isso que eu falo aqui às vezes Deixa aberto aí, pai Isso que às vezes eu falo, rapaziada Que é um carro cuidado O cara tá andando com o cabo de vassoura Pra poder fazer isso aqui, ó Eu baixei Certo? Ele não Tipo, não Era necessidade pra ele, tá? Não vou Querer falar mal da pessoa Não era necessidade pra ele Ir num ferro velho E comprar um parzinho de amortecedor usado Certo? Aí, ó Esse aqui É o que Segurava a tampa Se bobear aqui em casa Até deve ter Certo? Então, ó lá Deve até ter aqui em casa Tanto de coisa que tem aqui Mas é o seguinte Carrinho, mano Tá superando as expectativas Em questão de mecânica De suspensão Deu aquela empurrada assim O carro até tá bala de suspensão A gente andou agora Não viu muita coisa batendo Apesar que o asfalto não é tão ruim, né? Mas é isso Até agora estamos aprovando aí Começar a montar pra ver Quanto a gente vai gastar Comprar churrasqueiros Forro de porta Um tampãozinho Certo? Vou trocar as duas setas Porque essa tá feia O farolzinho tá novo Não tem como deixar essa seta, né? Dar uma melhorada nesse para-choque aqui Vou ver se troca E começar aí o projeto Olha lá Acho que esse amortecedor Às vezes é de um outro carro, pai Ele é curto Mas é Quase que a gente ia ter Um amortecedor aqui já Tá vendo aí? A roda de monza O carro é verde A roda é preta Mano Vai Só tipo Escurecendo O carro vai ficando Mais feio, né? Então eu vou ver Se eu coloco as rodinhas de ferro Deixar as pratinhas Ou então Coloco as calotas Eu quero que vocês Vão comentando aqui Olha, reforma a roda Do monza e deixa Não, coloca as rodinhas de ferro Coloca as quinze As dezessete Enfim Detalhe de assoalho Tem, mano Sempre tem Então vai ter que tirar O banco, o carpete Às vezes pra fazer Uma soldinha ou outra Agora que eu vi aqui Olha lá Olha os dedos do pai Aqui embaixo Olha Eu tampando aqui Tá vendo aqui, rapaziada? Então detalhezinho Outro sempre tem Pra fazer uma soldinha Esse aí Quando a gente tirar o carpete Que vai ver mesmo Desse lado aqui A empilhadeira Ela regaçou assoalho Vou fazer um vídeo depois Só falando sobre Esse negócio da empilhadeira Empilhadeira aí Certo? Não vou conseguir mostrar Pra vocês aqui agora Mas é coisinha, mano Que é só fazer uma soldinha ali E tá bala de novo Não vai ser necessária a troca, né? Mas é isso, rapaziada Não tem muito o que se desesperar, né? Tipo, de um carro aí Que foi arrematado por três mil reais Ou seja, pagou menos de cinco mil A gente tava procurando um carro de cinco mil Todo carro vai ter o que fazer Se você pega um carro mais novo Batido por cinco mil Você vai gastar com funilaria Pintura, peça E aquilo pro carro ficar pronto Certo? Se você pega um carro mais inferior Você corre o risco De ter que mexer com mecânica Ter que mexer com câmbio Ter que mexer com tapeçaria Funilaria, pintura Enfim Pro carro ficar bom, né? Mas nada que com o tempo a gente não vai fazendo Certo? Primeiro link da descrição, rapaziada Sem erro, hein? Sorteio da Fan R$ 160,00 R$ 8 mil na sua conta Se você quer ganhar uma moto R$ 8 mil, corre aí no primeiro link da descrição Mais pra frente aí Mais pra frente aí eu vou começar já a limpeza Tirar banco Carpete Forro do teto Lavar tudo por dentro Já vê o que tem que fazer de solda Aí já faz Depois já monta o carpete E aí parte pras outras coisas Fechou? O vídeo foi esse, mano Espero que todos tenham gostado Muito obrigado por você ter assistido até aqui E é isso, rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo